E aí galera, aqui ó, nós temos uma pescaria hoje a noite aí, Traíra, nosso material de trabalho, tamo junto, na próxima Rádio Aboa, viu? Um abraço. Captura aqui, ó, o filhote de Traíra na beira da Pitágua, só mais um pra fechar a noite. Olha só como o boiou ligeiro. Olha a Traírazinha, a pescaria a noite é assim, viu? É boi na faixa e forró no meio do mundo. É uma peste. Aqui mais uma captura aqui de um, ó, vacilou, é pau na loca, hein? Captura aqui, ó, pequeno gafanhoto, aqui em beira d'água. Dormiu no raso, morreu mais cedo. Errou!